Cheguei. Necújo, me cai. Ah! Ok. Vamos ter mais tomate aqui. Para. 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 A para. Ora, para. Ok, agora. Agora, para. Vou fazer um aviz. Tanto não podemos escutar de novo para o final. É o para o final. No, na boda. Vai, sol! Ah, dê! Boa, boa, boa! Sra, não cozinhe. O que é isso? Que é isso? Na Youtube stream... Debiliza-me. Lágana, otvore. Vamos lá em casa. O tubo devemos... Não tem medo de dar uma coisa. Eleo, 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 ele. Mano, mano. Adriano, você não faz? Eleo, eleo, eleo. Mas a gente se escuta do outro e não o ouve, mas o velho não ouvimos. O cara do outro me ouve, mas o estarei não ouviu. Acabar o boro. Um outro. O outro. Oh, o outro. F**k, eu tenho uma nova zona em frente a nós. Você está chegando para mim? Ou seja, pode. Puxa, eu tebi, eu tebi. Não tem qualitado. A ver, acho que não é pouca pôdia. Hã? Não, não é pouca pôdia. Ah, não é pouca pôdia? Não, não é. Desculpe, por que eu estou atrapando? Não é pouca pôdia. Você pode pegar o que eu estou atrapando? Eu tenho dois bandais. Não é pouca pôdia. Diga, 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 diga. Tive, diga, 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 diga. Isso não é. não é sério não é sério Starei caxingar por 13 Pogodil Caver. Estar, eu tomo bandagem. Eu tomo uns uns guns. Sim. Ar e o que é o shotgun? E aí E aí E aí o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? andando na coche ooo o que é isso? o que é isso? o que é isso? Fala, fala. Fala. Deixa eu despedir o lado. Estrada é a... Estrada é a... Estou de uma boa hora. Tome na ele. Não é. Estou ali, não é sério. Eu te vi metes que tem. Eu acho que eles são me abilhados Perdão, perdão Ah, dá-me de ver o que eu posso killar Ok Ai, eu te beijos Eu te pego, eu pego Eu te pego, eu te pego Eu te pego, eu te pego Eu tenho 3, vizinho Ah, eu te pego O que é isso? O que é isso? óh, óh, óh ai, é venti mal aí a gente que você diga chatear, chatear com a fuga Capirão do Aliás Onde é o BF? Onde é o BF? Onde é o BF? Onde é o BF? Eu disse que eu era mais um atlete de 300. Sim, sim, o BF foi no meu tempo. Eu não vejo, não vejo. Ah, lançou-se. Um lançou-se. O outro não vai para o lado esquerdo. Pegue-se. Eu soube... Assim... Não. Aí eles vão pegar. São lésitados. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei! Eu sei, eu sei. Eu sei que ele vai para o lado esquerdo. O que você está fazendo? Eu vou pegar o meu inimigo. Enfim. E aí? 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 Estar em frente do chão Estar em frente do chão E o do ou o goreiro? O goleiro Estão chegando na minha vida Estou 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 ac Snapcham O que está indo para mim, cara? Fiquei se encontrando um parque. Uuu, burac, um parque. Não tem mais material. Hum, eu tenho ele. Um parque. Eu tenho... 200, 300, 200. Um parque. Oof. É um parque, ok? Eu jáSim. Tem um parque. Não, certo? Eu quê! Então então peloadaps, é um parque. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está vivo, é? Sim 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 Por um segundo Não tem ninguém que derrubar Não, não tem ninguém que derrubar Não, não tem ninguém que derrubar O que cara não é isso? Um, ele está chingando Esse aqui não é o resto Estou discusses Tipos Estou cumpetando Estou destruindo Estou destruindo Estou destruindo Estou destruindo Estou destruindo tudo Vou pegar um pouco de dinheiro. Vou pegar um pouco de dinheiro. Vou pegar um pouco de material. Muito obrigado. Você tem um pouco? Não, não sei. Vou viver um pouco. Não sei como eu vou pegar. Ei, aqui está um pouco. Não sei como eu vou pegar. Por favor. Você está usando um pouco de campo. Você está usando um pouco de campo. Você está fazendo um pouco de campo? Estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui. Não, não. Não, não. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Eu estou Thereofus vamos falar. A gente está pegando. O rapazou as armas de vaso. Sim. Sim. Ok. é uh um 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 E aí O que? O que? O que? O que? No, não me ajude Bom, gente Jovem, sim Buras, eu quero que eu morro Exatamente Vámona Extra O meu apão é a bomba, só que você conhece Não dá-me, não dá-me Não dá-me Não dá-me, não dá-me Não dá-me Não dá-me Echou Vim na chau, só de luz Olá, meu quebrou Olá, meu quebrou Laser, laser, laser Laser, laser o cara o cara o cara o cara Lá! 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 O nome não é material, só posso... . . . O que é isso? o que é? nós vemos que ele está no ar vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso? Sim Sim Ok? Ok Ok, ok, ok 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 Ok Ok, ok 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 Você joga em poker e joga em bola? Não, eu não vou jogar. Eu joga em bola. Então, podemos fazer isso. Então, eu vou jogar. Então, eu vou jogar. Eu vou jogar. Não, eu não vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Extra. Estou em bola. Estou em bola. Por que? Não, eu vou jogar. Não, eu vou jogar. Isso. Eu vou jogar. Ele. 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 Ele, ele. Ele... E aí, cara? Mas, estarei, o que vai fazer? O que é topo? Não, não. Estava de cima, você tem um pouco de cima. Eu não sei dar um pouco mais de cima. Mas eu estou com medo. Fui, não, eu estou com o cara. né se derram um 2 hahaha haha hahaha eu dei 2 não é nem 2 que eu não sei eu dei 2 eu dei Abre o bruxo F*** Abre o bruxo Não dá um negócio Não é um burro É que agora se você quer O que eu estou fazendo? Não tem um burro Abre o bruxo 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 O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Eu disse que você fez. Você vai me fazer agora. Ok, eu tenho mais um pouco de água, agora vai me fazer agora. Fiz, vai me matar, vai me matar. Não me matar, vai me matar. Eu me matar. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Não, eu vou me matar. Eu vou me matar. Eu acho que isso é só que eu tenho. Eu não tenho medo de mexer. essa é sensação é oi a mão do grupo eu vou te alemar dá muita eu estou educando Não estou giù, Brennan. Ele está escopendo esse material. Dóxito. Agora. Vai para o céu. Vai para o céu. Eu não vou pegar. Eu estou com você. Eu não vou pegar. E aí o cara aqui não pode me dar Não põe um barastro Não põe um barastro Ah, que legal, isso é pedido Aperta 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 Põe o carro Ai, eu quero Vou pegar o outro lado. Oh, burra! Aí, mano. o cara ele é um ataque ele está atingindo a cara da guerra ae o cara está ouvindo a cara está ouvindo a cara está ouvindo o cara está ouvindo tá bom ele 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 Patal na qual é? Starei, não é cheio em pôgo aí, starei É fulano, idiota Eu vou botar essa aqui Eu acho que o mini foi Mini? Não, mini Eu acho... O que é? Onde é mais perto do Camp Fire? É aqui onde eu acolho, onde eu sou? Hum... 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 Ufff... Visto, se mate, vljede, so 15 minutos, eh? Ufff... Eu já me só vi... Ufff... No mu se nem vlade, é, 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 é... Nel, tamo, nem vlijek... Deze garfito... Na... Gromu... Al' ne znam kako se clipe na Youtube. Ne vidimo. Na kamar. Eu acho que não vai sair Eu acho que não vai sair Eu não sei Eu não sei O que é isso? O que é isso? 31, não tem shield. Ok, 1. 1, 2, 1. Verão, um... Não tem que nem um tiro. Ele vai te salvar. Estou bom, certo? Eu tenho uma bomba... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou sniperar, um B2. Ah, eu conheço o material. Eu sou um curto. Eu sou com a Svetskir. O que é que se espere? Eu já não vou fazer o game O que é que se espere? Opa! Estou, estou, estou O que é que seja? Não, hustle O que é que é que os mato? O que é que está? O que é isso? 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 Eu só me dê um pouco de material. Abre-se isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abre-se de um atalho. Abre-se de um atalho. Abre-se de um atalho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem um atalho. Abre-se de um atalho. Abre-se de um atalho. O que é isso? Abre-se de um atalho. Abre-se de um atalho. Abre-se de um atalho. Abre-se de um atalho. É um atalho mal. É bem, vamos nos pegar a Lugo. Arquitada. Estarizando. Tio de igre, tio de igre, não é isso que faze, bravo. Vamos lá, Arena. Brava. Janko... Não sei quem é isso. Não sei qual música eu vou fazer na YouTube. Eu não sei qual música eu vou fazer na YouTube. Eu fui me copyrightar alguma coisa. Não sei se que... É só isso. Só isso não é que eu morro. Vamos ao passo a passo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 o game quando pode ir emigrar ou na alt account o copse o copse or ou dão até ou 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 E como eu estou estrangido? Por isso, eu tenho um cartão. Não vou estar. Não vou estar. Nego que eu estou usando. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Got it, got it. Yo. Hello. 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 Choose the landing spot. Yeah, nice, nice one. I'm not much closer. Hit her. Wait. Listen in order to come. He Hincox said something. Something better. Something better. e aí a a teres que puxar o a o a a a Agora, o stream não está ficando 5-6 segundos. O que é? E o stream? . 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 O que é isso? 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 também o que é isso? 30. o que o que é? O que é? Porque o que é isso? A isso? O que, claro, é que você Jeez ganhar forte por이나 con todas as t Cyclones? O que você tem que enactedajeozinho e ganhar uma vez por um tom? Eu não sei dizer que você vai ganhar toda vez, mas que você 이해am. O que você sabe o E aよね? E se você é muito inteligente sobre as coisas, você deve ser capaz de muito facilmente... . . . . Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Under you Nice Rending, fun This guy knows how to play He doesn't 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 So He doesn't He doesn't Tchau. 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 Tchau.